Ronaldo Caiado chegou preparadíssimo para vacinar. Eu vim para a Paisana já com a camisa apropriada já para levantar a manga e tomar a vacina, entendeu? Eu já vim aqui para não ter dificuldade aqui para enfermagem, entendeu? O governador de Goiás, que tem 73 anos, deu exemplo e recebeu a vacina bivalente no Centro Municipal de Imunização, no setor Pedro Ludovico. Obrigado, obrigado, obrigado. O que eu quero neste momento é pedir a todas as pessoas nessa hora, acima de 70 anos de idade, está certo como é o meu caso, estou aqui para tomar minha vacina também, as situações de pessoas que têm situações de risco também estão abrangidas nesse primeiro período. É algo que realmente dará a nós a tranquilidade do ponto de vista de não termos novamente aquele verdadeiro calvário que nós passamos no momento da Covid. A vacina bivalente, que passou a ser disponibilizada no início da semana, é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes e protege contra a cepa original do coronavírus e três subvariantes Ômicron. A vacina bivalente, ela é produzida para proteger não só contra aquelas variantes que começaram desde 2020, mas também contra a variante Ômicron, que no último ano principalmente, é a variante que mais causou casos, né, infecção e também casos graves de óbitos. Muitos idosos procuraram a vacinação e uma grande fila se formou, mas a preocupação aqui era só uma, voltar para casa protegido. Vou tomar a quinta, se tiver a sexta, a sétima e a décima, eu serei um dos primeiros. Vacinar é inteligência, é prevenção. Todos têm que se vacinarem, né, para se cuidar, porque é a única proteção que realmente nós temos. Além dos setentões, a vacina está disponível para outros grupos prioritários. Nós estamos vacinando pessoas com 70 anos ou mais, pessoas que residem ou trabalhadores em instituições de longa permanência, nós estamos vacinando também pessoas imunocomprometidas, que ou por uma doença ou por um tratamento diminui a sua imunidade, a partir de 12 anos de idade, indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Então, nessa primeira fase, que começou no dia de ontem, nós estamos vacinando esses grupos. Além de ser desses grupos, a pessoa precisa ter minimamente duas doses de vacina. São 960 postos de vacinação espalhados por todo o estado e mais de mil servidores para fazer esse atendimento. A meta é imunizar mais de 1 milhão e 500 mil pessoas desses grupos prioritários até abril. A gente já vem fazendo isso desde o começo do Covid-19 e isso tem ocorrido de forma tranquila. A questão toda vai estar baseada na quantidade de vacina que vai chegar para a gente. Em Goiânia, tem novo ponto de vacinação. E a atenção aos horários. Nós temos a UPA do Jardim América, que é mais um ponto aos finais de semana. Nós tínhamos dois pontos no Oceano do Urias Magalhães e aqui no CMV, no Pedro do Vico, e agora já temos também aos finais de semana. Lembrando, vacina é das 8 da manhã às 5 da tarde. O governador fez um apelo para a população, já que mais de 1 milhão de pessoas, acima dos 6 meses de idade, não tomou nenhuma dose da vacina. E 2 milhões não receberam o reforço. Eu peço encarecidamente que todos vocês, por favor, se conscientizem. Acreditem na medicina, acreditem na ciência, por favor. E realmente não tentem negar aquilo que é a condição de garantir a sua vida com qualidade, com saúde.